A primeira parcela do 13º salário vai ser antecipada para aposentados e pensionistas do INSS. O pagamento deverá ser feito entre agosto e setembro. A antecipação será de metade do 13º salário e virá com o pagamento do benefício da folha deste mês, ou seja, pago entre os dias 25 de agosto e 5 de setembro. Desde 2006, a Previdência realiza o pagamento antecipado do 13º. Uma das vantagens para aposentados e pensionistas é a isenção do imposto de renda, que só é descontado no pagamento da segunda parcela, nos meses de novembro e dezembro. Essa antecipação, só temos o imposto de renda incidindo sobre ela com relação a outra parcela, a parcela final. Então isso também se constitui num desafogo para quem vai receber agora. 27 milhões e 300 mil benefícios vão receber a antecipação, que vai injetar mais de 13 bilhões de reais na economia brasileira. Seu Eurípedes, aposentado, no ano passado comprou um smartphone com parte da antecipação. Agora ele pretende usar o dinheiro para viajar. A gente aproveita para antecipar alguma coisa que a gente deseja comprar, pagar alguns compromissos também. Então eu sempre conto com esse dinheiro. Esse ano eu pretendo fazer uma viagem, provavelmente para o litoral, e aí já está reservado para isso, para esse fim. A partir de 25 de agosto já é possível consultar o extrato de pagamento da antecipação do 13º pela internet na página da Previdência.